Tô indo em tudo, tô indo em tudo Vou salvar o Oliciador só dessa vez Desgraça Que esquema que saiu aí? Armadilha Ô merda Olha ali, ele diz Tetrapped, Cunts e Traps Já fala ali, ó Galera, já volto pra cá, eu tô só fazendo alguém dormir Eu falei essa porra aliciadora, véiado Olha a hora, mano, o que que dormir 6 horas? I'll be back Vamos ver, eu vou chegar a coma aqui já E o Tom morreu lá embaixo, ó Ele tá aqui embaixo da terra Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Ele tá vindo pra cá Vai lá Não, ele prendeu o Tom lá embaixo Puta que pariu Merda A luz me cegou, velho Aí foi, 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 foi certinho Tá vindo Onde, onde, onde? Não sei se eu sei que tal Tá vindo, porra Apareceu o, tipo, o coração batendo Vou lá tentar essa o Tom Demorou É porque ele tá Embaixo da terra Eu quero ver Eu gritaria Mesmo Eu gritaria Mas que eu vou tentar Eu não tenho confiado Cadê o Tom, viado? Achei um maluco aqui Perversinho Querendo tomar agulha aqui Tô indo então, tô indo então Vou salvar o aliciador só dessa vez Desgraça Que esquema aconteceu aí? Armadilha Ô merda O Tom foi pro seu Caralho, não conseguiu salvar o Tom Caralho, não conseguiu salvar o Tom Cadê o Tom, velho? Morreu, morreu Tô chamando a alternativa pra cá Desceu aqui, velho Certeza que ele desceu aqui Tá aqui, tá por aqui com o lugar Nossa, mano, já achei a chave Hum, meu irmão, vamos achar a saída daqui Alguém me dá um pouco A chave? Eu não sei achar a chave Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo Achei uma chave aqui Ele vazou, ele vazou, ele vazou, ele vazou Vê aí, onde que é essa chave aí? Mano, eu não me escondi bonito aqui, velho Puta que pariu Caralho, o maluco voltou, mano, só pra pegar Caralho Ó, não é da saída Ah, é daquele buraco, mano Sabe aquele buraco que o maluco entrou? Aham Onde que é? Não sei, mano Cada sala, cada atleta é diferente, né? Não, mas você tem que manjar Viu se ele colocou alguma armadilha aí? Não, mano Nossa Tomei Ui, desgraçado Me pegou, viado Sai daí, sai daí, viado Sai daí, sai daí Me pegou aqui Ah, a chave é pra desarmar a armadilha Ai, morri Não, não, não Tá comigo aqui, tá comigo aqui Tá comigo no ombro ainda Calma aí, que eu vou dentro da casa de escalar o bagulho de Magic Kids Vai que você consegue, caralho Vai que você consegue, velhinho Ih, caralho Me viu, me viu, me viu Vai, caralho, velhinho Vai, folhinho Pô, entrei na casa errada Ah, merda Deu ruim Deu ruim, caralho Ai, magia do caralho E onde? Quero colocar a armadilha ali Ah, morri Caralho, mas já tão rápido, velho Puta que pariu, velho Morri, morri, morri Tá aqui na... Quem é esse tatuado aqui? Tá aqui do meu lado Não sou eu Não corre não, filho da puta Bora Não, vamos entrar com tudo, filho Vamos entrar com tudo Vamos pra onde? Quem é essa mulherzinha aqui? Sou eu E quem é você? Ih, não tem como sabotar, não Eu sou o Jack Chan, careca Peraí da cover Tá Faz muito barulho, velho Com que cês tão? Com que cês tão? Eu tô numa casa aqui, viado Peraí, tô numa casa aqui Eu também, velho Peraí Olha o corpo aí Ai, fomei Aqui Caralho, me escondi Me escondi, me escondi Cadê esse bicho? Ih, me achou Ah, não Me achou, me achou, me achou Vem, vem, vem Vem, vem Vem cá Vem cá Caralho Vem cá, cadê tu? Já tô pendurado Vem cá, cadê tu? Vem cá, cadê tu? Não Mas, mas já Mas já Não tem nem como eu tentar pular daqui Cadê? O bicho tá aí? Filho da puta, eu vou morrer Peraí, peraí, peraí Tô indo, calma Vai, na minha vida Já tá menos da metade Tem gerador no logo aqui atrás Vem cá, vem cá, vem lá Calma, viado Eu tô ferido Não liga Oi Cai Eu não vou chamando Ih, moleque Tá precisando me matar hein, moleque Vazou Me carregou aqui Ô, cadê o mapa? Mano, que adianta se debater nessa porra de jogo, velho? Não adianta de porra nenhuma Morri, morri, morri O mapa ainda tá, calma aí? Acho que não, hein Não, você é aliciador de novatas Você que é, viado Vamos cuidar, ó A Bop tem 13 anos A Bop tem 13 anos, ó A Bop falou assim Chix Tem notícia do... Insolente Começou aí Direto, direto Todo dia E você, Chix Não é nem chicote, é Chix que ela chama, ó Cala, mano Sim, mãe Fala, ó Fala, ó Não, deixa eu me concentrar aqui no bagulho sério Cala a boca, viado Mãe Mãe, ela me atrapalha, mãe Cala a boca, viado Mãe Achei um gerador aqui Mãe, tô quebrando o totem, mãe Oh, cuidado que o monstro nessa partida é a enfermeira, ela se teleporta Tocou, meu irmão Sério? Aham Cuidado Biada Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Cuidado, coitado Alguém tá aqui perto? Biada, tá atrás de mim Biada, tá atrás de mim Espera, tô ouvindo Eu ouvi você, eu ouvi você Biada, tá atrás de mim, véi Quer ajuda? Não, véi Eu quero que eu... Eu não quero morrer, só isso que eu quero O desespero do cara Caralho, essa menina gritando, mano Ela é da porra Vamo, meu irmão Vem cá, porra Que susto Eu achei o God, eu achei o God Ó, ela tá longe, hein Tá perto, tá perto, tá voltando Vem cá, vem, me ajuda aqui, me ajuda aqui Calma aí, calma aí, calma aí Tá quase Vamo, vamo, vamo Cora, cola, cola Vem, vem, vem O Napa Ai, ai Ai merda Muito bem Continua Acha a viada, acha a viada, acha a viada Vai Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, socorro Porra Pegou Napa Diabrada, sai daqui diabrada Sai, irmão Sai que eu tô... Nossa, pegou, pegou, pegou Furioso, pegou Furioso Pegou Pegou, pegou Você abaixa, você abaixa aí Você abaixa Você abaixa, Chipote Ela nem me viu Eu tô aqui do lado dela Termina de consertar ele Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tenta te salvar o... Sport Vai, 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 não, não Filha da puta, tava quase Que filha da puta Vai lá salvar alguém, velho Tá longe, não vai dar Vai logo Vai logo, vai logo Vai logo, vai logo Salva, você tá machucado Corre, corre, corre Aonde? Aonde? Eu tô morrendo não, Zorafa Onde? Calma aí, caralho, falta muito ainda. Sabo o Nappa e conserto o bagulho. Vai logo! Aí, me salvar, ninguém me salva. Rápido, rápido. Só digo que na próxima vez que o Nappa ou o Scott entrar no bagulho, eles morrem, tá? Ele errei! Ele errei! Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Eu tô aqui, velho! Porra! Morreu, né? Porra, velho! Fica aí, God! Fica aí, God! A hora que ela me colocar no negócio, você me salva! Fica aí! Vem aqui, vem aqui, God! Vem pra cá, God! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Eu vou morrer, hein? Ah, morri, morri, morri. Não, não dá, não. Espera, morri. Chicote, faleci. Pare de consertar totem. Eles não servem muita coisa agora nesse round, não. Eu preciso de um kit médico, velho. Tenta achar uma caixa. Que engraçada tá atrás de mim! Mano, eu tenho um update de uma tecnologia ali. Ai, caralho! Eu vejo a caixa a 80 metros distância. Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Aqui tem, mano. Aqui tem, eu não lembro onde. Aqui viu, Neon. Ah, mano! Eu apertei espaço, eu apertei espaço pra correr aqui, velho. Tá bom, velho. Puta, se ele tá lá... Ah, você morre, hein, rapaz. Acabei de morrer. Mano, não acha que... Tá bom, velho. Procura até aqui não, vai consertar lá. Tanto seu valor. Não adianta me escapar, velho, se não dá certo. Dá certo. Ele tá na lança? É, é difícil, mas ele dá. Deu esse. Dá feita. Ah lá, lá, lá. Agora que você cumprir, velho. Não dá, caralho! Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá, não dá! Nossa, que câncer, por favor, faz isso. Mano, cadê a janela aqui? Ai, que susto. Morreu, 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 morreu. Pode soltar, velho. É. Morreu. Morri. Morri. Riii. Riai. Aí, esse monstro é forte, hein? Normalmente eu encontro os monstros burrão. Esse cara, esse cara é esperto, mano. Agora foi. Tem uns caras que... Eu vacilei legal. Agora foi. É. 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 É.